Por causa da pandemia do novo coronavírus, a campanha Dezembro Vermelho de Combate à AIDS vai ser online. A gente fala ao vivo sobre o assunto com o nosso Luiz Rodrigues. Pois não, Luiz. Pois é, Mário César, muito boa tarde a você, boa tarde a todos que estão assistindo o nosso Alô Amazonas. Essa campanha se intensifica justamente por conta de uma diminuição que houve em pacientes diagnosticados com HIV neste período até agosto de 2020, onde tiveram aí somente 632 casos diagnosticados. Mas tudo isso tem um porquê, né? E nós vamos conversar aqui com a Vanessa Omobono, ela que é coordenadora regional do IST AIDS, aqui da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas. Houve um propósito, na verdade tem um porquê dessa diminuição e não é nada animador, não é, Vanessa? Não, infelizmente não. Por conta da pandemia, houve uma redução, a busca aos serviços de testagem. Lógico, teve a questão da restrição de circulação de pessoas nas unidades, a quantidade de profissionais também foi reduzida bastante, mas principalmente a população não estava buscando a testagem. Até há pouco tempo, com o retorno às atividades, também começou a ter um aumento gradual no número de testes executados. Aqui ainda não é o estimado. A redução se deu em torno de 42% do total. Isso nós estamos falando apenas sobre os testes. Não está refletindo ainda o quantitativo de pessoas notificadas, porque uma coisa é realizar a testagem, mas a notificação é quando se tem um resultado positivado, essa pessoa é encaminhada para um serviço especializado para fazer o acompanhamento de tratamento e lá realiza a notificação. Então aqueles dados é só realmente quando a pessoa vai em busca do serviço já para o tratamento e consulta. Agora o que chama a atenção é que 72% desses casos tratam-se aí de homens do sexo masculino entre 20 e 24 anos, não é? Isso, isso mesmo. Teve uma redução sim nessa faixa etária. E justamente a faixa etária que é mais afetada, que é o que causa uma certa preocupação para a coordenação. Agora, essa ação que vocês estão realizando de intensificação justamente para que as pessoas voltem a fazer essa testagem, de que forma que ela vai funcionar? Eu queria que você explicasse. O Dezembro Vermelho vai trabalhar principalmente a questão da prevenção, educação na prevenção, a conscientização da pessoa de que ela tem que incorporar essa testagem como se fosse seu exame de rotina. Pelo menos uma vez ao ano tem que realizar o teste. Agora, ainda por conta da pandemia, não temos como realizar a testagem como nós fazíamos em praças, para evitar aglomeração e problemas, enfim, de contágio. Mas as unidades de saúde, elas estão realizando intensificar as ações internas. Ou seja, tem que ter horário estendido, tem mais profissionais nos laboratórios para realizar a testagem de quem procurar. Agora, sempre tomando os devidos cuidados, uso da máscara, uso do álcool gel para acessar a unidade, para buscar o seu tratamento. E aí nós não falamos só em relação ao HIV nesse caso. Vamos chamar atenção também para a sífilis, que é outra situação. Apesar de não ser o mês da sífilis, é uma doença sexualmente transmissível também, que o nível aqui, a quantidade de testes reduziu bastante junto com o do HIV. Tá certo. Então, muito obrigado pela entrevista e, claro, por esclarecer as pessoas que estão em casa. Então, Mário César, para você ter uma noção de como houve essa diminuição de quase 42%, para você, no período, no mesmo período, até agosto do ano de 2019, tinham sido diagnosticados aí mais de 1.600, né? Pessoas que teriam ali dado positivo para a situação do HIV. E neste ano, 638. Então, uma diminuição significativa. Teve um porquê, como nós dissemos aqui. Mas fica aí aquelas pessoas que têm interesse em fazer o teste, né? Que há suspeito que você possa buscar as unidades de saúde que estão preparadas para receber a cada uma dessas pessoas neste período de dezembro. Mário César, volto com você ao estúdio. Muito obrigado, Luiz Rodrigues.